Sentimental Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz Oh beleza As músicas que eu Vivo a cantar Tem um sabor igual Beleza Por isso é que se diz O Evaldo é tão sentimental Falta é trato Romântico é sonhar Romântico é sonhar Romântico é sonhar Beleza Eu sou Você Cantando estas canções Para quem Para quem Guarda-me E quem Achar alguém Como eu Achei Ver a queda Natural Ficar Como eu fiquei Cada vez Mais sentimental 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 Eu sou Eu sou Eu sou Vamos cantar Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Acho Eu Eu sou Eu sou Eu lapsem Eu sei Ou Eu quero Eu sou Euいう Eu sou E eu sou do Senhor Cantando estas canções Para quem amou o amor E quem achar alguém Como eu o achei Será que é natural É agora, mais forte, vai E para o meu fim Cada vez mais Se sentir a vida Beleza!